O livro nº 1 Protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, inclusive daqueles apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos, conforme nova dicção legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 174 O livro nº 1 Protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 12 desta lei. Art. 12, parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos.